JL do 2016, estamos juntos! Black CDs Avisa, 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 eu tô solteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Avisa, 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 eu tô solteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Pode se rasgar, pode se rasgar Chama Adriano Rodrigues Cê é porra enroscada, vivo! Black CDs Pra me conquistar botava a cela em meu cavalo Limpava a espora e o chicote dava o estralo Tomava cachaça, manoba do vaqueiro E agora me escolha a amba de marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxa mãe é provisão Você que me chamou pra dentro do caminho Que gosta da pegada de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama de rapariqueiro Suas brincas sem motivo, você não foi enganada Mamãe lhe falou que eu gosto de vaquejada Me conheceu na parra, no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Avisa, 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 eu tô solteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Chama a nossa folha Adriano Rodrigues Cê é porra enroscada, ouvir! Água adicionada de sais, videira, meu patrão Luiz Olha que eu sempre fui vaqueiro, puxa mãe é provisão Você que me chamou pra dentro do caminhão Que gosta da pegada de ser mulher do vaqueiro Me conheceu da minha fama de rapariqueiro Suas brincas sem motivo, você não foi enganada Mamãe lhe falou que eu gosto de vaquejada Me conheceu na parra, no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Pode se enroscar, pode se enroscar Mercadinho aqui, amolou meu patrão Joel Churrascaria e pizzaria, palestão, amolou meu patrão Ito Tá precisando de bateria pro seu carro É só falar com meu patrão Marquinhos, bateria e companhia E que bem não vim, e que bem não vim Um cara como eu só presta se for assim E que bem não vim, e que bem não vim Um cara como eu só presta se for assim Black Cidês A melhor pizzaria da cidade é churrascaria e pizzaria paulistana Arrocha aí, para já e o sumara Jefferson Olha que é rico e bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim E que bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim E que bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim E que bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim Com dinheiro no bolso, muita grana pra gastar O uísque está na mesa, o garçom é particular A banda tá tocando, o cantor manda alô pra mim As gata rodeando e pode vir que eu tô E que bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim E que bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim E que bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim E que bem não vim, e que bem não vim O cara como eu só presta se for assim Com dinheiro no bolso, muita grana pra gastar O uísque está na mesa, o caçom é particular A banda tá tocando, o campeão manda louco pra mim As gatas rodeando e pode vir E que bem novinho, e que bem novinho Um cara como eu só presta se vou assim E que bem novinho, e que bem novinho Um cara como eu só presta se vou assim E que bem novinho, e que bem novinho Um cara como eu só presta se vou assim E que bem novinho, e que bem novinho Um cara como eu só presta se vou assim JL do 2016, tamo junto Água adicionada de sais videira Bora meu patrão Luiz Jando o paredão, paredão paixão Paredão CC gravação Agora vaqueiro da mídia de Barbória, será? Alô Adair, divulgações da Paraíba Tamo junto vaqueiro E galente a dor e bom de papo Chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era em pesar de uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da peça pedi uma prova de amor E piripiri piripiriguete Prova que me amarra dando meu chavete Piripiri piripiriguete Deus adeus amor eu não tenho caminhonete Piripiri piripiriguete Prova que me amarra dando meu chavete Piripiri piripiriguete Deus adeus amor eu não tenho caminhonete Para o meu parceiro velho do paredão Para o meu grande amigo Meu vinho do paredão do granito E o roqueiro meu irmão Edson Roqueiro E galente a dor e bom de papo Chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que a librazate e uma railux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da peça pedi uma prova de amor Piripiri 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 piriguete Prova que me amarra dando meu chavete Piripiri piripiri piriguete Deus adeus amor eu não tenho caminhonete Piripiri piripiri piriguete Prova que me amarra dando meu chavete Piripiri piripiri piriguete Deus adeus amor eu não tenho caminhonete Zé Luan Cardoso ao vivo É o vaqueiro mais diferenciado da pisadinha, meu irmão Para o meu parceiro André Guavações, meu irmão Andrezinho dos Teclados Oh, forrozão de vaquejada, menino Zé Luan Cardoso ao vivo É o talústica, GR, toda a galera de Granito Um abraço, Raquelo, Marcardozo André, parceiro Reginaldo Preferia eu Que somava meu cavalo Veja agora o que aconteceu Eu não consigo esquecer Ela tô a ria dos quatro pneus Eu tô apaixonado O bolo diz pra mim o que você fez Foi tiro a queima, roupa, me laçou de vez Nem derrubou na pista, ganhou meu coração E agora o vaqueiro tá na solidão Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou Que somava meu cavalo Veja agora o que aconteceu Eu não consigo esquecer Ela tô a ria dos quatro pneus Eu tô apaixonado Bora que tá comigo assim, ó O bolo diz pra mim o que você fez Foi tiro a queima, roupa, me laçou de vez Nem derrubou na pista, ganhou meu coração E agora o vaqueiro tá na sua mão Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro O vaqueiro vacilou na pista do amor Para meu parceiro Adair do divulgações Divulga o vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro Procurei mais de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Demorei muito tempo Pra te apaixonar E em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei E coração me par Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão E pés no negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora o nome começa Salou a caldôs Salou a caldôs falando de amor Salou a caldôs falando de amor Salou a caldôs falando de amor Salou a caldôs ao vivo Pra todo o Brasil Para meu parceiro Tu tá querendo Tu tá querendo Tu tá da santa Tu quer o rei, né? Tu tá noidinha, né? Vem pro rei, vem Tu quer o rei Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo Tu tá querendo Tu tá da santa Tu quer o rei, né? Tu tá noidinha, né? Vem pro rei, vem Tu quer o rei Porque sabe que aqui tem Fui no porró Tava uma bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim Tu vai pegando Tá morenando o canto Saiu rasgando No salão do mil-dia Onze minutos E eu meio que eu chichado Tô agarrado Vai lhe dizer assim Tu tá querendo Tu tá da santa Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro rei, vem Tu quer o rei Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo Tu tá da santa Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro rei, vem Tu quer o rei Porque sabe que aqui tem Fui no porró Não, arrocha o dó Alô, meu parceiro Jorge do Paredão de Urmãs Isso é o Lua Cardoso Ao vivo, ao vivo Black Cidês Black Cidês O rei da qualidade Eu sou o porteiro de inventário Será que eu vejo um ventre e sai? Será que nasce simpre�심o aí? Será que ná se ganha no seu pai? Eu sou o porteiro de inventário Será que eu vejo um ventre e sai? Será que ná se simpre mayo? Será que ná se ganha no seu pai? chercher Eu sou o porteiro de motel Era que mesmo entre e sai Era que nasce e se transformou Era que nasce e ganha do seu pai Eu sou o porteiro de motel Era que mesmo entre e sai Era que nasce e se transformou Era que nasce e ganha do seu pai O porteiro de motel É que sabe de tudo Sabe quem é o motor ganha? Sabe quem é o chifro? O porteiro de motel É que sabe de tudo Sabe quem é o motor ganha? Sabe quem é o chifro? Eu sou o porteiro de motel Era que mesmo entre e sai Era que nasce e se transformou Era que nasce e ganha do seu pai Eu sou o porteiro de motel Era que mesmo entre e sai Era que nasce e se transformou Era que nasce e ganha do seu pai O porteiro de motel É que sabe de tudo Sabe quem é o motor ganha? Sabe quem é o chifro? O porteiro de motel É que sabe de tudo Sabe quem é o motor ganha? Sabe quem é o chifro? Black Sibis